Então, boa tarde novamente, né? Agora vamos ter nossa aula de história, vamos usar o livro de atividades e o livro didático. E a prova vai fazer a chamada, tá bom? Beatriz. Presente. Davi. Presente. Heitor. Presente. Manuela. Presente. Miguel Cascais. Miguel Morotti. Presente. Milena. Presente. Pedro Vitor. Presente. Pedro Vuc. Pedro Vuc. Presente. Rafael. Presente. Saulo. Presente. Tomas. Presente. Vitor. Presente. E Pedro Henrique. Presente. Muito bem. Então, livro didático, página 15. Página 15 em história. História é verde claro. Livro didático, página 15. Em história. História é verde claro. O, Pró, qual? É o livro didático. O, Pró, que é o que é melhor para a gente ter um trabalho? Depois do lanche. Página 15? Pô, é a página 15? Sim. Sim, datas e comemorações escolares. Durante o ano, história, durante o ano existem várias datas especiais. Algumas dessas datas também comemoramos na escola. Quais são as datas que a gente comemora na escola? Quais são as festas que tem na escola que a gente comemora? Dia de aniversário, festa junina, dia do professor, dia das crianças, dia da família, dia dos pais, dia das mães. São várias datas, né? Peraí, gente. Peraí só um minutinho. O que foi, Lorena? Peraí, 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 Peraí. Peraí, 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 Peraí. Página 15 no livro didático na disciplina de história. Eu já estava, faz um tempo. Leia este trecho de uma história em quadrinhos. Vamos lá acompanhar a leitura da história, hein? Legal, né? Demais! E a gente, franjinha, podemos ajudar também? Todo mundo pode ajudar. E é super simples. Sabemos que tudo que consumimos vem da natureza, certo? E nós consumimos muita coisa, produzindo muito lixo ao longo da nossa vida. Então, precisamos consumir com consciência. Então, do que que está falando da história? Da produção do quê? Do lixo. Da produção de lixo, né? Então, a gente produz muito lixo e pra gente reutilizar essas coisas, o que que a gente precisa fazer? Como que chama? Consciência. Reciclagem, né? A gente precisa reciclar. Não largar no meio da rua. Dá pra se fazer muitas coisas com o lixo que a gente produz, né? Com algumas coisas. Com garrafa pet, caixinha de leite. Lá no primeiro bimestre, vocês fizeram várias coisas usando recicláveis, não foi? Alguns fizeram o sistema solar, outras crianças fizeram o corpo humano. O que mais que vocês fizeram que usaram o reciclável? Vocês lembram? No segundo bimestre, vocês fizeram o cofrinho, a construção do brinquedo, né? Então, dá pra fazer muita coisa. Se a gente pesquisar, nossa, quantas ideias não aparecem? Número 1. Marque com X a comemoração que melhor se relaciona com o que é mostrado nesse trecho da história. Então, a primeira alternativa. O trecho da história melhor se relaciona com o dia da família? Com o dia nacional do livro ou com o dia mundial do meio ambiente? Dia emocional do ambiente. Dia mundial do meio ambiente. Então, vocês vão marcar o X no terceiro quadradinho. Então, a gente precisa... Tudo isso é conscientização, né? Da produção de lixo que a gente faz com o nosso lixo. E o que a gente pode fazer com ele depois de usar, né? Em vez de descartar nas ruas, nos mares, a gente pode fazer alguma coisa nova com alguns materiais recicláveis, né? Número 2. Elimine as letras F, P e N do quadro a seguir e descubra uma maneira de conservar o meio ambiente. Depois escreva o que descobriu na linha indicada. Esse exercício é um desafio para vocês. Vamos ver quem vai descobrir primeiro o que é essa palavra. Então, vocês vão marcar um X lá no quadradinho, naquele quadradinho, nas letras F, P e N. Marca um X e descubra que palavra que é essa que vai formar aí nesse... O que é para o que tem que fazer? Marcar um X no quadradinho aí do número 2, nas letras F, P e N, e descobrir qual é a palavra secreta aí nesse quadro. E escrever essa palavra aí na linha. Desafio para vocês. O que é que é mesmo que pode ser? Marcar um X lá naquele quadro, onde tem esse monte de letrinha. Vai marcar um X nas letras F, P e N e descobrir uma palavra aí. E essa palavra é uma maneira de conservar o meio ambiente. Desafio, pode começar. Tentem fazer sozinhos, tá? Vai eliminando a letra F, P e N e ver qual foi a palavra que vocês descobriram aí nesse quadrado. O que eu descobri... Despeição, F. Eu também. E já descobriu, dá um joinha. Não fala a palavra ainda. Ô, Prô, mas Chico, pode pegar já em qualquer... Tipo, em qualquer linha? Pode o quê, Thomas? Não entendi. Pega, tipo, sem parada, as linhas, as letras? Primeiro você precisa eliminar as letras F, P e N para poder descobrir a palavra. Reciclagem. Ai, não é pra falar ainda. Olha lá, o Pedro Vitor já falou. Ó, o Pedro Vitor descobriu, a Milena, o Miguel Cascais. Descobri agora. Quem não descobriu ainda, vai tentando até descobrir. Prô, quem acha a palavra tem que marcar um chico em cima da letra? Isso, marca um chico em cima da letra. Marca um chico em cima da letra que você precisa eliminar. Tá fácil. Ó, o caminho mais fácil de descobrir essa palavra é eliminando as letras que pede pra você marcar o X, ó. Ó, nas letras F, P e N. Marca um X em todas essas letras e aí você descobre a palavra. Eu já descobri e já escrevi. Muito bem! Marca um X em... Tchau. Tchau, eu já descobri. Então tá bom. Eu também. Muito bem. Tchau. Tchau. Eu já descobri uma palavra. Então tá bom. Vamos esperar todo mundo descobrir, hein? Todo mundo vai conseguir descobrir o que é essa palavra. Mas eu fiz. Muito bem. Ô, gente, só tem uma palavra. Isso, só tem uma palavra. Eu já descobri. É bem difícil essa palavra. Ô, Pedro, você achou que tinha muitas? Não, é só uma palavra. Ó, uma. É só uma. Quem ainda descobriu a palavra, levanta a mão. Só quem não descobriu. Quem não descobriu ainda, levanta a mão. Todo mundo já descobriu, então? Sim, eu já descobriu. Sim, eu já descobriu. Quando eu falar já, vocês falam pra mim qual foi a palavra que vocês descobriram. Um, dois, três, e valendo. Reciclagem! 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 Muito bem! Palmas para vocês! Reciclagem! Como que eu escrevo reciclagem? Reciclagem! L, 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 C, 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 L, M. Parabéns pra vocês Pode colocar a data Nessa página Hoje é dia 1509 Vou colocar aqui no zoom pra vocês a data E a palavrinha, tá? Reciclagem Depois a data, filho Eu só tô olhando 1509 Muito bem Fechou o livro didático E pego o livro de atividades Qual página? Já falo Eu descobri Descobriu? Descobriu? Descobriu amigos, né? Então a reciclagem é uma forma de cuidar do meio ambiente, né? Assim a gente produz o que? Menos o que que a gente produz pra gente reciclar? Hein, gente? Lixo Menos lixo Muito bem Então agora livro de atividades Página 77 Que livro? De atividades Página 77 Tia, que livro que eu tô fazendo a data? Livro de atividades, página 77 37 37 77 77 77 Lá no finalzinho do livro, gente Com a ajuda do professor e os colegas, leia este poema Árvores do Brasil Árvores do Brasil Ipes de todas as cores Jacarandás, seringueiras, freijós e maçarandubas Cajueiros, quaresmeiras, pau-brasil e carnaúbas Caviunas, caviunas, boiabeiras, pequi, pausanto, perobas, muitas jabuticabeiras Acácias, sibipuranas, cedros, cássias, manacás, mulungos e sapucaias, pinheiros do Paraná E além de tanta beleza E mais o Jequitibá Nossa terra tem palmeiras Onde canto sabiá Eu falei um monte de nome de quê? Bichos De árvores De árvores De árvores Então muitas árvores foram citadas aí no texto, né? Vocês já viram uma musiquinha que fala das frutas? Das árvores das frutas? Eu já vi no show da lona Espera aí que eu tô achando aqui pra mostrar pra vocês Eba! Espera aí É da turminha do Palavra Cantada, ó Palavra Cantada Palavra Cantada Ô, Pedro, eu já assisti isso aí, eu assistia muito quando eu era Eu conheço esse desenho Eu já assisti Vamos ouvir, ó Ai, fica na água Eu já assisti Vamos ouvir Isso aí É da turminha É da turminha Eu já assisti Música 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 Muito bem! Você já assistiu essa música? Música Música Muito legal, né? Olha lá! Após ler o poema de Ruth Rocha, faça o que se pede. Indique com um X qual a data pode ser relacionada ao texto. Então, o texto falava do dia do professor em 15 de outubro, do dia da árvore em 21 de setembro ou do dia do estudante em 11 de agosto? Música Dia da árvore. Dia da árvore. Dia da árvore. Dia da árvore. 21 de setembro. Então, X no quadradinho do meio. Já fiz. Muito bem! Letra B. Marque com X a imagem que representa um assunto sobre o qual podemos pensar no dia da árvore. Qual das três imagens vocês acham que é? Pensar sobre a criança, pensar sobre as famílias, pensar sobre a preservação das florestas. Pensar sobre a percepção das florestas. Qual é a imagem que vocês vão marcar um X? A última. Na terceira. Muito bem! Qual? Terceira. Agora, pode colocar a data nessa página. Já fiz a data! Muito bem! Pode fechar o livro de atividades e vocês estão liberados para o lanche. Até as três e dez! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.